A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deus de aliança, Deus de promessa Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser buscados Minha esperança está nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança, Deus de promessa Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Meus planos não podem ser buscados Minha esperança está nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança, Deus de promessa Deus que não é homem pra mentir Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Tudo pode mudar Você pode mudar Para me luta Você parece uma mensagem